Fala, pessoal! Hoje eu vou contar um pouquinho da história desse cara aqui importante pra Chuchu, apelidado de Benedito Meia Légua. Aliás, mais será o Benedito? Sabe qual é a origem dessa expressão? Tá relacionado a ele. Benedito Meia Légua foi um líder quilombola, nascido no Espírito Santo, no início do século XIX, e responsável por liderar centenas de fugas de escravizados em fazendas daquela região. Apelidado de Meia Légua em função das constantes caminhadas que ele fazia, principalmente em direção à região nordeste do Brasil. Invadia junto com outros ex-escravos, fazendas, e libertava dezenas, talvez centenas de escravizados. Cara, é um cara considerado extremamente importante, uma figura extremamente relevante, e criou-se uma lenda em relação a ele, porque ele chegou a ser capturado, foi levado à praça pública, chegou a ser espancado e dado como morto, entretanto o seu corpo não foi encontrado no dia seguinte. Então criou-se essa história aí, de que ele seria imortal. Daí a expressão, mais será o Benedito, porque mesmo depois de dado como morto, as fugas nas fazendas continuavam, muitas dessas fugas ainda lideradas por esse cara. Uma figura extremamente importante que todo mundo tem que conhecer. Benedito Meia Légua. Música 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 Música